Muito obrigado por assistir esse vídeo, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar bastante a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. E bora ver o que eu trouxe hoje. Clean 1! Tá aí, as combinações legais que eu for criando nos pets eu vou postando pro pessoal ver o que você acha, ver se te ajuda. E vamos ver o que eu usei aqui pra criar esse clean. Não tem ZNR, porque não entrou ruído. Tô usando o Fender Twin, a caixa Fender 1x12, é a do Deluxe, né? Um Chorus e um Reverbzinho, com espaço pra colocar mais alguma coisa, e aí é a gosto. Inclusive você pode pôr essas modulações e efeitos mais pra cá e pôr alguma outra coisa antes, ou pôr até um compressor antes do cabeçote, né? E vamos ver como é que ele tá setado. Baixo, mid e agudo, baixo, médio e agudo, todo flertado em 50. Chave do Bright ligado, ganho em 35, volume em 95. O Deep Speed aqui tá desligado, então não faz diferença nenhuma. Caixa Fender Deluxe 1x12, com o mic ligado. Um corozinho, bem leve também, nada muito extravagante, né? Bem sutil. Tá setado assim, Deep em 80, Rate em 34, 35, vai ficar só certinho. Aquele cara tem toque, né? Aquele que tem toque. Tone em 10, Mix em 60. E aqui o Reverbzinho. Tá aí, 80, 70, 60, conteúdo ligado. Vamos ver como ficou. Eu vou ver como ficou. É ocalão. É o que está em 70 dias também. Eu vou ver como ficou. 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 Amém. 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 Amém.